Ver o Neymar na Vila Belmiro, indo assistir um jogo como um simples torcedor igual a nós, é muito foda. O Santos Futebol Clube tem uma história tão linda, riquíssima, com diversos ídolos grandiosos. E Neymar Júnior é um deles. Irmão, é bom pra caralho ver um cara da magnitude, da grandiosidade do Neymar, que é um ídolo mundial, que tem fãs em todos os lugares desse mundo, que todos os jogadores o respeitam e admiram. Ele retribui todo esse carinho, todo esse amor, toda essa gratidão que nós, torcedores do Santos Futebol Clube, damos a ele. Depois desse primeiro jogo de final contra o Palmeiras em plena Vila Belmiro, lotada com a presença de Neymar, depois de sairmos com essa belíssima vitória, já com o coração superaquecido, tenso, passando mal, surge a notícia que nos deixa a loucura. Reportagem da UOL, apuração de Gabriela Brino. Neymar muda clima na Vila Belmiro e avisa, vai jogar Brasileirão no Santos em 2020? Meu Deus do céu! A reportagem diz o seguinte, na rápida passagem pelo vestiário, Neymar avisou jogadores e membros do Santos que retorna em 2025 para jogar o Campeonato Brasileiro. Vocês têm noção do que tudo isso significa? Não falando só da volta do Neymar em si, mas do que ele deixa ali no vestiário. Irmão, imagina o Neymar chegando lá te comentando e falando, ó, 2025 eu tô aqui, tá? Cara, olha o sentimento dos jogadores que todos eles têm esse sonho de jogar com o Neymar. Quem não quer jogar com o Neymar, irmão? Imagina o Pedrinho que é muito fã, o Guilherme, o Otero, os caras vão comer a bola na Série B. Os caras vão buscar esse título no Paulistão com tanto fogo. De verdade, vai ser uma coisa tão especial ver esse moleque de novo com a camisa do Santos. Vai ser um sentimento tão indescritível pra nós e a gente merece. Que essa queda para a Série B, que infelizmente aconteceu, seja realmente um renascimento na história do Santos Futebol Clube. E que daqui pra frente a gente só cresça cada vez mais com o retorno do Neymar, com apoio financeiro, com grandes marcas, com a Arena chegando, com o Santos mandando mais jogos na capital. É o momento do Santos dar um passe diferente. É o momento de reconstrução e também de evolução. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu coloquei nesse quadro do Neymar, que diz o seguinte. A nossa maior glória não reside no fato de nunca cairmos, mas sim em nos levantarmos sempre depois de cada queda. Então, nação Santista, voltaremos a sorrir. Os nossos olhos voltarão a brilhar, buscando grandes títulos. Brevemente, já estamos muito felizes com essa entrega, com esse novo Santos de 2024. Mas o melhor ainda está por vir. Eu tenho fé, eu creio totalmente nisso. Eu tenho total convicção. Imaginem só a gente indo pra Vila Belmiro, ou pra Nova Arena, ou pra qualquer estádio que seja, com o mando do Santos, ver o Neymar novamente. Domingo, 4 horas da tarde, com uma bela camiseta azul. Papo reto, papo reto. Imagina o Neymar ganhando mais uma Libertadores com o Santos e se despedindo. Meu Deus do céu, eu não tenho mais coração. Eu não sei se eu aguentaria tanta emoção, tanta felicidade. Pô, David, mas como você acha que eles vão fazer esse negócio acontecer? De duas formas. O Neymar ainda é muito novo. Ele sobra, ele deita em qualquer campeonato que ele for jogar. É um dos melhores jogadores do mundo. E tem potencial pra ser o melhor jogador do mundo. Tem potencial pra jogar Champions League e ganhar. Tem potencial pra ser bola de ouro. O Neymar vai jogar a Copa de 2026. E o que eu sempre falei e falo aqui pra vocês. O próximo passo, a próxima vontade da carreira do Neymar, é ele jogar onde ele se sente bem, onde ele se sente feliz. Ele pode ganhar uma Champions? Pode. Uma, duas? Ele pode ser bola de ouro? Pode. Uma, duas? Mas ele não quer mais isso. Ele tá saturado de toda essa mídia, de todo esse peso, de todo esse massacre. Ele simplesmente quer jogar bola e ser feliz onde ele é amado. O negócio pode acontecer de duas formas, como bem falei. Ou ele renova o contrato com o Awelau, da Arábia Saudita. Mesmo renovando, ele vai colocar uma cláusula que ele deve ser emprestado ao Santos Futebol Clube. Essa é uma forma provável de acontecer. Ou ele simplesmente sai livre do Awelau, da Arábia Saudita, e vem para o Santos Futebol Clube. Só acertando a parte de salário. Porra, Dave, mas como o Santos vai pagar salário do Neymar? Não sei. Isso não preocupa. Pra fazer o Neymar jogar no Santos, irmão, as coisas giram, as coisas acontecem. Ele oferece da gente aqui, da gente ali. Nossa, o Neymar tá... Vocês têm noção? Vocês têm noção? Vocês têm noção? O Neymar tem 220 milhões de seguidores no Instagram, irmão. O Neymar é uma das pessoas mais reconhecidas no mundo todo. Tudo aquilo que eu já falei pra vocês. Então, cara, só vai acontecer entre uma dessas formas. E ainda bem que hoje temos um presidente, temos uma direção atenta, organizada, determinada. Até então, vem fazendo um trabalho maravilhoso. E sabe que esse projeto Neymar é algo que vai mudar a estrutura do Santos. É realmente o que eu falei. Reconstrução, evolução. Trabalhar esse novo time de 2025, primeiramente, e trabalhar o de 2024. Buscaremos esse título do Paulistão. Depois subiremos, se Deus quiser, em 2025. Voltaremos pra Série A. Pra quando o Neymar voltar, a gente tem que ter, irmão, uma estrutura. A gente tem que ter um time muito forte pra disputar, pra estar em finais. Todo mundo vai falar do Santos. Todo mundo vai querer ser o Santos. Muito modinha aí, já tá comentando na rede social. Sério isso? Eu vi muito. Muita... Cara, muito. Milhares. Sério? O Neymar falou isso? Ele vai voltar? Se ele fizer isso, eu viro santista, hein? E um monte de comentário embaixo. Eu também. Eu também. Eu também. Eu também. Ah... Imagine quão foda e quão lindo vai ser a gente ver em 2025, o Neymar com a camisa do Santos, e em 2026, ele jogando a Copa do Mundo como jogador do Santos Futebol. Enfim, nação. Não sei se seremos campeões. Estou confiante pra que sim. Vamos buscar esse título. Não sei se subiremos pra Série A novamente em 2025. Estou confiante. Creio que sim. Voltaremos a sorrir. Já estamos. Mas seremos muito mais felizes ainda. Voltaremos a brigar e ser protagonistas. O Santos é do mundo. O Santos é grandioso. O Santos é o maior time dessa terra. Temos ídolos maravilhosos. Que ainda bem, Neymar, que você é um cara que demonstra toda essa gratidão, todo esse amor, todo esse respeito que a gente te dá de monte. A gente ama você demais. Você fez a gente feliz naquele 2011, num dos dias mais felizes da minha vida, quando você faz aquele gol no cantinho da Libertadores. Eu nunca vou esquecer. e espero viver isso um dia com um filho que eu venha ter, com uma família maravilhosa que será Santista. Ai, até arrepiei. Meu Deus do céu. E é isso, nação. Se inscreve aí no canal. Deixa o like no vídeo. Me siga nas redes sociais. TikTok, Instagram, Twitter. Sempre tem Santos Futebol Clube. Eu vivo isso. Eu amo isso. Assim como você. Fiquem com Deus. Façam bem que esse é o caminho. Jesus te ama. Vai pra cima dele, Santos. Volta logo, Neymar. Eu sou o homem negro, na vida meu rio. O Santos de Rio, meu coração. É o contigo de todo o meu risco. De minhas animais e emoção. Uma bandeira, uma terra e uma terra.